Gente, bom dia a todos e a todas. Como o Luiz falou, sou a Daniela e alguns já me conhecem pessoalmente ou por e-mail ou por telefone. O Denison é meu colega e ele está conosco há um pouco menos de tempo, há dois anos, talvez não tenham falado ainda com ele, mas também a gente sempre está disponível para vocês. Mas atualmente, foi por três canais, WhatsApp, e-mail e aqui pelo Teams. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do painel novo para nós. E eu sei que a gente já está há algum tempo tendo contato com esse painel, mas a gente está aí há dois meses com ele sendo a nossa tela principal e em janeiro a previsão é que ele seja o único painel de usuário que nós vamos utilizar. Por isso que mesmo a gente tendo tido sessões de treinamento lá no passado, agora que isso já é uma realidade mais palpável para nós, a gente resolveu fazer mais essa sessão de treinamento para dar oportunidade a quem ainda não tinha feito, quem tem dúvidas para fazer isso. Esse modelo de hoje do nosso trabalho vai ser um modelo de oficina. Então, nós vamos fazer mesmo junto as etapas e aí nesse percurso nós vamos tirando dúvidas. Então, vai ter uma parte de exposição e a exposição vai sendo intercalada com essas experiências que a gente vai fazendo. Para isso, a gente precisa dar o acesso, conceder o acesso para vocês no ambiente da escola. Alguns colegas, o Denison ainda está concedendo esse acesso, teve um atrasozinho lá no sistema, mas eu queria que vocês primeiro pegassem o e-mail que vocês têm cadastrados aí no PJE e acho que para quase todos é o e-mail do próprio tribunal. Tem um colega, acho que é o Gustavo. O Gustavo está em sala? Deixa eu me ver. Está sim, Daniela. Está sim, né, Gustavo? Acho que o seu e-mail é externo, Gustavo, do Yahoo, salvo engano. É porque é da Secretaria de Saúde. Eu cadastrei lá e acabou ficando no PJE. Ah, entendi. Ótimo, então. Eu queria só que vocês dessem uma olhadinha, então, nos e-mails que vocês têm cadastrados, se vocês receberam um e-mail do ambiente que a gente vai utilizar para a gente já ver direitinho. Vocês vão pegar esse e-mail, que é um e-mail com link de ativação de senha, vocês vão cadastrar uma senha para acessar o ambiente da escola, tá bom? Podem confirmar aí para mim, por favor? Se alguém não tiver conseguido acessar, pode abrir o microfone e falar aqui que a gente já vai vendo, tá bom? Não conseguir ter o e-mail ou não conseguir cadastrar sem, esse primeiro momento é para isso. Oi, Sabrina, tudo bem? Oi, tudo bem. Acho que ainda não chegamos no seu nome, Sabrina. Está por ordem alfabética. Perfeito, não recebi ainda. Já vou fazendo agora, tá bom? Denison, estou no da Sabrina ou você já chegou nele? Eu já fiz o da Sabrina, só deu aquele erro no envio do e-mail. Aí tenta gerar agora que ele volta. Vamos ver se eu consigo fazer o e-mail aqui agora, tá bom? Gente, então eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela com vocês Enquanto nós vamos conversando aqui, tá bom? Então, não sei se entrou mais alguém em sala, mas bom dia novamente Por prática recomendada do CNJ, vou fazer a minha descrição, né? Meu nome é Daniele, sou negra, tenho cabelo liso, estou levemente maquiada com batom marrom E atrás de mim tem um fundo de tela, porque eu estou no quarto onde eu trabalho, estou de casa trabalhando E hoje, nessa segunda-feira, vamos começar bem a semana, bem animados Aprendendo aqui a respeito do novo painel Vamos sair aqui todos os craques no novo painel, ensinando para todo mundo aí Na nossa secretaria e na secretaria dos vizinhos também Que vai sair todo mundo tão empolgado que Todo mundo aqui já sai ensinando para todo mundo, beleza? Então, hoje eu vou pedir licença Eu sei que tem vários colegas aí da Câmara Civil, da primeira Câmara Civil E aí, eu vou pedir licença para vocês para a gente trabalhar aqui um pouquinho No ambiente de produção, só para a gente poder ter esse bate-papo inicial Enquanto a gente resolve a questão do sistema, tá bom? Já comunicamos aqui a área técnica, eles estão vendo direitinho E aí, assim que tiver o quê, a gente volta para lá Olha só Então, primeiro, que história é essa de novo painel do usuário, né? Eu não sei se para vocês incomodava a gente sempre ter que acessar ali o painel do usuário antigo, né? Quando a gente ia ali no menu lateral, a gente sempre via ali painel do usuário antigo E basicamente, desde que nós começamos a utilizar o painel, né? O nosso PJE, a gente utiliza por esse painel antigo do usuário antigo Isso porque já muitos outros tribunais utilizavam esse novo painel Só que foi uma opção à época da gente utilizar esse antigo Havia-se feito algumas preparações nesse painel E precisava fazer algumas mudanças para acessar o painel do usuário novo, né? E o CNJ fez a recomendação de que nós fizéssemos essa migração E nós estamos trabalhando com isso, tá? Aí falam assim, mas estou tão acostumada a utilizar o painel do usuário antigo Faço tudo tão rápido, agora vai me travar tudo, não vai ter subcaixa Então, vamos começar com uma pequena comparação Para que vocês possam se situar nesse painel do usuário novo, tá ok? Então, aqui eu tenho um painel do usuário que a gente já conhece Vou pegar aqui Que é o painel do usuário antigo Basicamente, o que esse painel do usuário antigo tem? Ele tem aqui Aqui em cima a gente tem as caixas Que na verdade é onde a gente tem todos os nossos processos A forma de nós localizarmos um processo e ver em que caixa que está Que é colocando aqui Nós temos a visualização de todas as tarefas que estão abertas na unidade Com um quantitativo de processos, né? Em cada uma das tarefas E nas caixas Que são basicamente as subcaixas Que a gente cria aqui Clicando com o botão direito E criando uma caixa que serve para uma tarefa específica Então, essa caixa existe aqui em Aguardando o Decurso de Prazo Autor E não existe para nenhuma outra tarefa E aqui em cima a gente vai ter a visualização dos expedientes da unidade Os agrupadores que têm algumas tarefas que o CLJ definiu, né? De tratar ali Que são funcionalidades mais específicas De petição, etc E aqui as dez últimas tarefas realizadas Então, agora vamos ver isso dentro do painel do usuário novo Certo? Então, olha só O painel do usuário novo Ele vai ter exatamente as mesmas coisas que tem no antigo Só que com uma organização diferente Uma forma de visualização diferente Tá? Então, vamos lá Onde a gente tinha ali a lista de tarefas da unidade A gente vai ter ela aqui no canto direito Tá vendo? Todas as tarefas da unidade Ok? E aqui A gente também pode consultar todas as tarefas da unidade Direto aqui pelo menu lateral Que esse menu é um menu de atalhos Onde eu posso ir navegando ali em todo o painel Então, aqui eu tenho Todas as tarefas da unidade E da mesma forma como eu tinha no painel do usuário antigo Com a quantidade de processos em cada tarefa Então, aqui a gente não tem muita mudança Fora que eu já abro o painel visualizando essas tarefas todas E tem algumas informações a mais Certo? O que mais nós temos aqui do painel antigo? Onde estão os expedientes, Daniele? Aqui no ícone que a gente já está acostumado lá nos autodigitais Para expedientes Então, quando eu clico aqui nesse envelopezinho O sistema vai me mostrar a relação de todos os expedientes Com o status em que ele está Do mesmo modo que eu tinha lá no painel do usuário antigo Dani, e onde é que estão os agrupadores? Estão aqui também na tela Então, aqui quando eu acesso o menu Lisséria, você levantou a mão? É desde aquela hora? É desde aquela hora Ah, tá Ok, então Pronto Ok O sistema está fora do ar E o Denison comunicou aqui Por isso que vocês não estão conseguindo ajustar a senha Tá bom, gente? Então, aqui estão os agrupadores O que mais que a gente tinha ali? As últimas tarefas realizadas Olha aqui também Com o mesmo ícone que a gente está acostumado lá nos autodigitais Que é uma espécie de cronômetro Então, aqui também as dez últimas tarefas realizadas Tranquilo, gente? Até aí? Então, olha só Eu tenho aqui no painel novo A casinha Que é o que a gente já está acostumado Em todos os navegadores Que é onde eu vou para a tela inicial Aquela de abertura Então, aqui tem a relação de tarefas E aqui eu tenho o acesso Para as últimas tarefas Os expedientes E os agrupadores Certo? A vantagem é que agora Eles já abrem ali numa tela cheia Você não precisa clicar para sair da tela E se quiser voltar para as minhas tarefas E visualizar até junto Você pode só passar o mouse aqui sobre tarefas E já vai visualizar a relação de todas as tarefas da unidade Até aí, tranquilo, gente? Tudo jóia? Vou continuando, tá bom? Agora, tem uma coisa Que mudou bastante E eu acho que facilitou bastante Quando a gente está aqui no painel do usuário antigo E a gente quer consultar os autodigitais De um processo que não está na unidade, por exemplo O que a gente faz? A gente vem aqui Vai ali em processo Dá um clique Vai ali em pesquisar Dá dois cliques Vai ali em processo Dá três cliques E depois a gente chega Na tela onde a gente vai fazer a consulta ao processo Eu não sei vocês Mas isso sempre me cansou bastante Imagino vocês quando tem que consultar dez processos Da esse monte de cliques ali Ou ao longo do dia E clicando nisso Aqui no painel do usuário Já existe um atalho direto Para a consulta processual Então, aqui na lupinha Quando você clica Já vem direto Para essa tela Da consulta processual Então, esse aqui Facilitou bastante A meu ver Tá bom? E aqui A gente tem um iconezinho Que até então estava disponível Praticamente só nos autodigitais Que é da plataforma digital do judiciário Esse aqui É um escritório De trabalho Que a gente tem Com todos os sistemas Que o CNJ Está à frente E que nos auxiliam No dia a dia Então, o que a gente usa Em maior ou menor medida Todos os links Para acesso Estão aqui Tá? Então, tudo vai vindo para cá Nessa plataforma digital Que você tem acesso Acessa por aqui E aí já consegue Acessar todos os sistemas Que você tiver Cadastrado Tudo bem até aqui, gente? Posso seguir? Posso? Ok, então Pronto Gente Aí agora A gente vem O seguinte Aqui no modo das tarefas A gente Vamos ver como é que fica Essa visualização aqui Tá bom? Então, aqui eu mostrei Que tem a relação De todas as tarefas Certo? Como que eu faço Para localizar um processo Por exemplo Eu vou pegar esse processo Aqui de exemplo Para nós Tá? Eu só deixo ele aberto aqui Pronto Então, vou retornar aqui Para a página inicial Vou vir aqui nos filtros E eu posso fazer a pesquisa E eu posso fazer a pesquisa Pelo número do processo E aí do mesmo modo Que clicando lá Em localizar caixa E colocando o número Do processo Me mostra a tarefa Que ele está para abrir Aqui também vai acontecer Da mesma forma Então, vou fazer a limpeza Aqui, só para visualizar Mostrou todos os processos Certo? E agora eu coloco aqui O número do processo Posso colocar Nesse formato completo Posso colocar No formato Contraído Ele localiza também E salvo Engano Ontem Eu também Já falei assim Deixa eu só pegar Aqui A gente tinha pedido Para ajustar Esse aqui Ele também localiza Sem o hífen Aqui Que separa do dígito Tá bom? E aí mostrou aqui O processo na tarefa Agora a gente pode Fazer uma visualização Da própria tarefa Agora a gente vai passar A ver Como que é a visualização Da tarefa Dentro do novo painel Então eu clico aqui Na tarefa E olha só Como é que ele abre Para mim Lá no painel antigo Eu abro a tarefa Ele me mostra O processo E aí eu Vou lá Clico no laprezinho E ele abre Numa outra tela A tarefa Certo? No painel do usuário novo Não é assim No painel do usuário novo A relação de processos Que tem na tarefa A relação de processos Que foram selecionados Com aquele filtro Tá sempre aqui Do lado esquerdo Então olha só Eu vou pegar aqui Sem selecionar Um processo específico Vou aqui dentro De aguardando a sessão E aí a gente tem aqui Dentro de aguardando a sessão A relação de todos Os processos Que estão naquela tarefa Conseguiram visualizar aí? Ok? Perfeito, então Então Quando eu vou Seleciono um processo Para trabalhar nele Então eu vou pegar Esse conflito De competência cível Aqui, por exemplo Eu vou selecionar como Primeiro Eu vou clicar sobre o número Do processo Quando eu clico Sobre o número Do processo Abre a tarefa Aqui ao lado Tá? Essa tarefa É a tarefa Aguardando a sessão Tá? E a tarefa Aguardando a sessão Ela realmente é uma tarefa Que não tem muito Conteúdo em tela Mas aí o que a gente tem? A gente tem as várias Transições Que a gente pode fazer E onde ficam disponíveis Essas transições? Aqui Nesse botão Que tem uma seta Para o lado Eu vou aumentar aqui O zoom Para a gente visualizar melhor Tá bom? Seguindo aqui Se alguém não estiver Conseguindo ver É só falar Tá bom, gente? Quando eu passo aqui O mouse Sobre esse botão Aparece aqui Encaminhar para E aí eu visualizo Todas as transições Então Essa é uma mudança Sensível Que tem para a gente A gente está acostumado As transições Ficarem lá embaixo Na visualização da tarefa Vamos lá no painel Do usuário antigo Para a gente dar uma olhadinha Como é que fica isso lá Então olha só Eu tenho aguardando a sessão Ele mostra aqui ao lado Todos os processos Eu clico Sobre esse Esse iconezinho do lápis Para abrir a tarefa Numa outra janela E aí aqui eu tenho As transições Certo? Mudanças em relação Ao painel novo Abro a tarefa A relação de processos Completa Fica sempre visível Aqui Do lado esquerdo Clico sobre a tarefa E as transições Vieram para cima Ok? Outra mudança Muito relevante Como que eu abro Uma tarefa Não existe mais o lápis Então agora Eu clico sobre o número Do processo Para abrir a tarefa Dani Tá Antes eu clicava Sobre o número Do processo Para visualizar Os autos digitais Como é que eu vou ver Os autos digitais Se agora eu tenho que Clicar no número Do processo Para abrir a tarefa Vocês vão ver Que esse livrinho Aqui Ele vai estar disponível Sempre ao lado Do número Do processo Em todas as telas Então quando eu clico Aqui ó No livrinho O sistema abre Para mim Os autos digitais Vamos de novo Olha só Tô aqui Com a tarefa aberta Cliquei no livrinho Abriu Ok Dani Eu não quero pegar aqui Pelo menu esquerdo Eu já tô com a tarefa aberta E eu quero ver os autos Ok Vou clicar aqui Nos autos Que tem também Lá dentro da tarefa Então olha só Coloquei aqui Nos autos Também abrir Tranquilo gente Posso seguir Ok então Outra coisa Importante Que a gente tem aqui Tá Eu vou diminuir Um pouquinho o zoom Para ficar melhor A visualização Tá Copiar o número Do processo Tá Essa é uma mudança Recente Tá bom Que a gente teve Na semana passada E tá aqui disponível Agora Tem o número Do processo Aqui na tarefa Vai ter esse Iconezinho aqui Como se fosse Uma prancheta De copiar O número Do processo Útil pra que? Tô fazendo Uma minuta Alguma coisa Preciso incluir O número Do processo Eu quero consultar O número Do processo Quero salvar Tá aqui Então não precisa Entrar nos autos Digitais Pra fazer a cópia Do número Do processo Basta clicar Aqui ó E aí vocês vão ver Eu vou jogar Aqui no bloco De notas Só pra vocês Visualizarem Aqui O número Do processo Copiado Tranquilo? Então gente Quem tiver Com certificado Em mãos Por favor Tenta acessar Com certificado Podem fazer Isso agora Pra gente ver Se a gente já pode Seguir pro ambiente De treinamento A gente já vai Tentar fazer A nossa primeira Atividade lá Verônica Bom dia Tana Verônica Tudo bem? Pode falar Oi Dani Bom dia querida Tudo bem? Tudo ótimo Deixa eu te perguntar Me chamou atenção Quando você abriu As tarefas Lá por aquele atalho Não apareceu Mais recriar Tarefa Para vogal Específico Não tem mais Essa tarefa Ah não É porque é o seguinte Essa tarefa Ela provavelmente Não tá aberta Aqui Talvez a sessão Não esteja aberta E eu tenho que ver Tem um erro Verônica Que tá acontecendo Que essa transição Não tava aparecendo Pros processos Que estavam Em sessão Presencial O que é um erro Que a gente comunicou Na semana passada Com prioridade Pra informática Eles devem estar Resolvendo logo Então talvez seja Por isso que não Apareceu essa transição Tá? Mas as mesmas Transições que aparecem No painel antigo Elas tem que aparecer Aqui Se não tivesse aparecendo Tá errado Mas nesse caso aqui Essa transição Foi esse o problema A gente comunicou Na quarta-feira passada Pra informática Que elas não estavam Aparecendo nos processos Incluídos em sessão Presencial Ok Vênica Eu fui fazendo com você Enquanto você foi fazendo Eu fui fazendo também Um processo meu E realmente não Um pouquinho baixo Verônica Deixa eu só verificar aqui Quer que eu fale um pouquinho Mais alta Que eu tô no laptop Acompanhando Ah, entendi Pode ser isso Só um instantinho Deixa eu ver meu áudio também Vou falar mais alto também É, acho que é o seu mesmo O meu tá no máximo Eu fui acompanhando você Com o processo meu Que tá em pauta virtual Só pra já ir pegando, né? Quando você fez uma tarde Eu fui fazendo também Ok, deixa eu verificar aqui Oitava, né Verônica? O sétimo Isso Oitava Qual o número do processo? O primeiro que aparece Você colocar esse abrindo a sessão Aí é o primeiro que aparece Isso 9551 Olha lá, tá vendo? Não aparece Recriar tarefa Provogal específico Isso tem um gabinete Que perde bastante Porque acontece Alguma inconsistência lá Sim, é essencial Desculpa interromper Sua explicação, Dani Mas é que na hora Eu acompanho a frente Será que tiraram essa tarefa, né? Eu vou ver Vou confirmar Até se eu tô te dando a informação Se a percepção virtual Ver a gente sabe Como tá aparecendo Pois não, Dani É Pra acessar o PJE Escola pelo certificado digital Tem que habilitar O modo de desenvolvedor E tem que mostrar O pessoal como habilita Porque senão Eles vão continuar Fazendo o erro aqui Que estão reportando Aqui no chat Perfeito, então Gente, olha só Obrigada Deixa eu compartilhar Aqui a minha outra tela Um instantinho, tá bom? Agradecendo Obrigadíssima Gente, então Vamos lá A gente vai tentar Fazer agora A habilitação Tá? No modo desenvolvedor Tá bom? Um instantinho Então Dani Dani Eu vou parar o compartilhamento Só pra compartilhar Uma outra tela Quem falou agora? A Patrícia, Dani Da segunda turma Oi, Patrícia Tudo bem? Eu não recebi o e-mail ainda Tá, é porque tava com erro No ambiente, Patrícia E ainda não tinha encaminhado Pra você, tá bom? Mas deve estar indo logo Tá com o certificado digital, Patrícia? Não, eu vou buscá-lo Tá ótimo, então Vamos tentar fazer aqui junto Tá bom, gente? Um instantinho Tá bom Olha só, gente Pra acessar Com o certificado digital Quem tá com o certificado digital aí Se tiverem, por favor Tentem aí, tá bom? Vocês vão vir aqui No PJE Office Vou pegar aqui No sistema Clicando no número da versão Beleza, então Então, gente Olha só Quem tá com o certificado digital aí Vamos seguir, então Juntos esse passo a passo aqui Agora Pra gente conseguir acessar Com o certificado digital, ok? Posso começar? Abre o microfone Só pra me dar ok Se eu posso começar aqui Ok Sim, ok 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 Então, vamos lá Vocês vão vir aqui No cantinho da tela No cantinho inferior Direito Vem aqui No ícone do PJE Office E clica com o botão direito Por favor Vai abrir essas opções aqui Tá bom? Ok Clica em sistema Vai aparecer essas informações aqui Tá bom? E aqui, ó No meu caso Tá aparecendo o modo desenvolvedor habilitado Tá? Vocês vão fazer o seguinte Pra aparecer isso pra vocês Vocês vão clicando aqui Sobre o número da versão Ok, ó E ele vai te dizendo Quantos cliques faltam Pra você habilitar o modo desenvolvedor No meu caso aqui Pra desabilitar Porque já tá habilitado Então Clica aí na versão 1.0.28 Vai dando cliques Até ele Habilitar O modo desenvolvedor Então vou fazer aqui agora com vocês, ó Não tô com o modo desenvolvedor habilitado Provavelmente a tela de vocês tá assim Você dá um clique E ele vai dizer quantos faltam Mais um Mais outro Mais outro E aí vai aparecer aqui Modo desenvolvedor habilitado Assim que aparecer isso aqui Podem tentar acessar novamente com certificado Por favor Então retomando aqui Nós já vimos algumas diferenças entre os painéis Vimos como que a gente pode visualizar os autodigitais Copiar o número dos processos A grande diferença que tem ao abrir a tarefa E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que é importante também Olha só Ah Dani, eu tô acostumada que no painel antigo Eu seleciono ali a tarefa e ela abre numa outra tela Isso pra mim é mais fácil de visualizar E tudo Eu consigo ver com mais detalhes as coisas O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó Tá vendo aqui? Esse expandir, recolher Esse botão expandir, recolher O que ele vai fazer? Ele vai fechar aquele menu lateral E abrir a tarefa só com aquele processo Pra eu visualizar com maiores detalhes Então eu utilizei aqui esse botão pra recolher Passou a mostrar de novo as outras telas As outras informações que tem ali na minha tarefa Então eu vou pegar uma tarefa um pouquinho melhor Pra gente visualizar que tem mais conteúdo Deixa eu só pegar aqui Vamos pegar Aguardando decurso não tem Vou pegar aqui uma analisar documentos não lidos Tá bom, gente? Olha só Então essa tela aqui mesmo Pra vocês verem Ela tem muita informação Né? Vocês veem que ela tem bastante informação Então o que a gente pode fazer? Tô aqui com a relação dos processos Toda a tela Quero visualizar só isso daqui Pra eu ter uma maior atenção Expandir a tela Consigo visualizar Vou ter todas as transições que eu preciso pra essa tarefa E ok, terminei o trabalho Vou recolher E vou passar pro próximo processo Então assim O painel do usuário novo Ele tem essa ideia de trazer sempre à mão Todas as ferramentas que a gente precisa E também ele sabe que o servidor Muitas vezes ele pega e começa a trabalhar numa tarefa E ele realiza uma ação E já passa pro próximo processo ali dentro daquela tarefa mesmo Né? Então por isso o que ele faz? Quando você realiza uma tarefa aqui Que você finaliza uma tarefa aqui Ele faz duas coisas Esse processo que você acabou de mandar Pra uma nova transição Se ela for uma transição Que abre uma tarefa dentro da própria secretaria E aí vou dar como exemplo Por exemplo Como exemplo O aguardando decurso de prazo O aguardando decurso de prazo Tem como transição registrar decurso de prazo Que é uma tarefa que fica ali dentro da própria secretaria Então o que ele faz? Quando a gente coloca Alguém tem algum processo aí pra registrar decurso de prazo Que a gente possa utilizar? Pra fazer? Não, né? Então, ok O que ele vai fazer aqui? Quando a gente voltar o novo sistema A gente mostra pra vocês isso daqui, tá? O que o sistema vai fazer? Estou então na tarefa aguardando decurso de prazo Deixa eu ver aqui Verônica, tô agora contigo, tá bom? Na oitava aqui Continuei aqui, tá bom? Então olha só Obrigada, viu? Eu vou aqui pra registrar decurso de prazo Tá bom? Então olha só Quando eu vou Eu posso O Verônica Colocar em registrar decurso de prazo E depois voltar? Dani É todo o seu com meu painel Fica à vontade Então eu vou copiar o número do processo aqui Só pra gente ter certeza, tá bom? Tá aguardando decurso de prazo comum Tá? Então vamos lá Quando eu coloco aqui pra registrar decurso de prazo Olha o que ele faz aqui, tá vendo? Já mandou pra nova tarefa Registrar decurso de prazo Esse processo Então aqui na área de atividades Ele já me deixa seguir com esse processo Mas olha Se eu não quero seguir com a tarefa com esse processo E quero colocar outro processo em registrar decurso de prazo O que eu posso fazer? Eu vou já voltar esse aqui, tá bom, gente? Já voltei, tá, Verônica? Tá? Então eu não quero ainda colocar aquele processo Deixa eu colocar aqui Não aguardando decurso de prazo comum Pronto Voltei pra lá, tá bom? Então aqui eu fiz todas as tarefas Tudo que eu queria com esse processo E eu não saí em nenhum momento Da tarefa que eu havia selecionado anteriormente Então se eu quiser seguir pro próximo processo Basta clicar no número dele E já vai carregar aqui nessa área, ó Tudo muito rápido, tá vendo? Então eu achei assim Que em relação ao painel antigo Isso aqui é bem mais tranquilo Por quê? Eu não preciso ficar dando um monte de cliques Indo, voltando Clicando na tarefa pra abrir de novo Pra achar o novo processo A tarefa eu tenho sempre aberta Ali ao lado E aqui eu tenho Na área de atividades Eu estou mexendo com o processo Que tá selecionado Então aqui a área de atividades Sempre vai seguir esse processo Que tá selecionado No próximo passo dele E aqui na área de tarefas Eu tenho a relação de todos os processos Que estão pendentes naquela tarefa Ficou tranquilo isso, gente? Conseguem ver isso aí Ajudando no dia a dia de vocês? Ô, valeu Sabrina Ok, então Então vamos lá Tá? Então, essa é a visualização Da parte de atividades Mostrei pra vocês a transição Como que a gente pode expandir Ou recolher a tela Pra ter uma visualização melhor Mostrei um pouco Sobre a forma de organização Aqui dentro Que sempre mostra a quantidade De todos os processos Aqui nessa área Que é a área das tarefas Tem o estoque de processos E aqui eu tenho A área de atividades Onde vai estar sempre O processo selecionado Dani, mandei esse processo Pro gabinete O que vai aparecer aqui? Aí vai aparecer O próximo processo Que está na minha tarefa Aberta na secretaria Tá? Então ele realmente Vai pensando um pouco Junto com a gente Ele tenta acompanhar Mais ou menos A lógica de trabalho Que a gente tem Tá? Mas sobre essa área De tarefas aqui Tá bom, gente? Nós temos aqui A paginação Então aqui Vai exibir Pra cada tela dessa 30 processos Eu acho que é uma quantidade Bem bacana E é uma quantidade Superior à que a gente Tem no painel atual Já, se não me engano Tá bom? Então eu exibir 30 processos aqui Por tarefa Eu posso É, e aqui Pra cada processo Ele já traz Aquelas informações Que nós estávamos Acostumados a ter Lá na relação De tarefas Certo? E aqui Os ícones de prioridade Também Como nós já estávamos Acostumados E aqui eu tenho Como fazer a criação De lembrete Que é uma coisa Que a gente já tinha Lá no painel Antigo Agora se vocês Observarem Aqui direitinho Vocês vão ver Que tem Duas Dois modos De organizar As tarefas Aqui Então eu posso Visualizar A relação de processos Que tem nessa tarefa Que é o que nós Já estamos Acostumados Ou Eu tenho aqui Essa aba Etiquetas Quando eu clico Aqui na aba Etiquetas E aí a oitava Turma já está Utilizando as etiquetas E aí a Taciana Eu acho que foi a Taciana Não é Verônica Que fez esse trabalho E ela já Desde o início Que ela está brincando Com as etiquetas Aqui tudo Então você já Vem a visualização Por etiquetas Lá eles trabalham Com uma lógica De separação Por dígitos Do processo Que é uma lógica Que acaba sendo Muito utilizada Também nas secretarias E aí a gente vê A mesma visualização Uma visualização Muito similar Ao que a gente tem Nas caixas Tá Com as etiquetas Então o que acontece Lá a Taciana Fica com o dígito zero Tem 13 processos Nessa 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 etiqueta Estão agrupados Por essa etiqueta O cairo com os dígitos Um e dois Tem 32 processos E aí segue Quando a gente Clica aqui Sobre o nome Da etiqueta Ele abre Somente a relação De processos Que estão marcados Com aquela etiqueta Então se a Taciana Quer trabalhar Nos processos Dela Ela pode Vim aqui Tá No Na No próprio No sistema Vem aqui Aguardando De curso De prazo E aí vê lá Pelas etiquetas Opa Olha o que tem Para a Taciana Aqui E aí ela trabalha Só nos processos Dela Similar ao painel Do usuário Atual Não é gente Ou antigo Que a gente tem Que se desapegar Similar à visualização Das caixas Só que o que acontece O painel novo Não tem Subcaixas Não existe Subcaixas As subcaixas Elas são Foram Substituídas Pelas etiquetas Que a gente vai trabalhar Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor Não A gente vai trabalhar Muito melhor Que é o CERN Que eu acho Que vocês estão ansiosos Para ver mesmo A questão das etiquetas E como que vai ser Essa substituição Pelas subcaixas Mas aqui eu só estou dando Um inicialmente Para vocês verem Como é que fica A organização Por etiquetas Que é similar A organização Por subcaixas Tranquilo gente Até aí Posso seguir? Só dá um joinha aí Para eu saber Opa Beleza Sabrina Estou seguindo aí Tá bom gente? Qualquer coisa Vão falando aí No chat também Ok Valeu E a Taciana É uma mestre Mesmo Viu? Ajudou muito Inclusive Verônica Ela pegou Muitos erros Para a gente No início Bom Então vamos lá E aqui agora Tem algumas ações Que a gente pode Realizar aqui Em lote Como que a gente Faz para realizar As ações em lote No painel Do usuário Antigo A gente vem aqui Abre a tarefa Vem aqui em cima Movimentação em lote Aí vai aparecer O quadradinho Aqui para a seleção E você pode Fazer a seleção Por processos Ou todos os processos Da página Inverter a seleção Etc E aí a partir do momento Que eu faço isso daqui E eu seleciono Os processos Nessa página Eu clico em Movimentar em lote E aí eu posso Escolher o que Que eu vou Fazer Ok? Prontinho Agora como que a gente Faz isso no painel Do usuário Novo A gente vem aqui No painel Para as tarefas Tá gente? Que tem a liberação Para movimentação em lote E aí vocês podem Dar sugestões Porque eu já vi Que tem algumas Eu senti na preparação Do ambiente Que algumas Parecia que poderiam Ter Essa movimentação em lote E ainda não Não tem Eu precisava dizer Que não tem Então aqui Semelhante ao que A gente tem lá Eu já vou clicar Aqui nos quadradinhos Em vez de eu dizer Que eu quero fazer Uma movimentação em lote Para abrir o quadradinho Eu já clico aqui No quadradinho E já vai aparecer Essa setinha Aqui para o lado Ó Na setinha Aqui para o lado Eu já tenho aqui Ó Já selecionou Os processos Da página Todos E aí eu posso Escolher As transições Vamos fazer de novo Olha só Então Eu posso Clicar aqui No quadradinho Para selecionar Todos os processos Da página Ou melhor Não selecionei Ainda Nenhum processo A partir do momento Que eu seleciono Um Já aparece lá Para fazer a movimentação Em lote Ó Selecionei dois Clico aqui Para Movimentar em Lot Ficou mais simples Né gente Vamos combinar Não tem que Clicar em selecionar Para movimentar em lote Depois Para abrir o quadradinho De seleção Para selecionar Os processos Para depois Clicar em movimentar Em lote De novo Já está a opção De movimentação Em lote Sempre disponível Aqui em tela Tá A partir do momento Que eu selecionei Um processo Ele já abre Para mim A parte de movimentação Em lote Ah Dani Eu não quero fazer em lote Não Eu quero fazer Só esse processo Aqui Mas eu já analisei Eu sei que eu tenho Que mandar ele Para rever curso De prazo E eu não quero Nem abrir a tarefa Eu não tenho mais O que ler aqui Tranquilo Já cheguei no prazo Já vou ali Para movimentar em lote Ok Bora lá então Então vou começar Pelo painel do usuário Antigo Tá bom Então olha só Painel do usuário Antigo A gente já está Acostumado A ter essas caixas Aqui Certo Que a gente Pode fazer a criação Aqui Como nova caixa Vê eu estou criando aqui Depois eu excluo Tá bom Tá Tranquilo Quando eu incluo Uma caixa Tá Tá aqui Eu posso Até fazer Alguma Alguma Configuração Nela Mas é só Para dizer assim Qual atividade Que está Qual que é a tarefa Anterior É o máximo Que ele me ajuda A automatizar Isso daqui Às vezes Eu consigo Criar uma caixa E dizer Olha Se a tarefa Anterior Foi aguardando De curso de prazo Já manda Para essa caixa De treinamento É o máximo Que eu consigo Fazer aqui Então Vamos ver agora No painel No painel novo Como é que a gente Faz isso daqui Tá bom Eu vou excluir Aqui Eu vou deixar Essa caixa Só por enquanto Tá bom Verônica Depois a gente exclui Então Olha só Agora aqui Como é que a gente Trabalha Dentro do novo Painel Tá As caixas Elas têm Uma limitação Elas só funcionam Para uma tarefa Específica Então Se a Verônica Por exemplo Tem como padrão Dividir os processos Lá O que tem Para fazer Na secretaria Pelos dígitos Verificadores For registrar De curso de prazo Analisar Processo Encaminhado Pela sua tia O Alberto Por exemplo Tem a conclusão Para o relator Que ele tem Umas datas certas Para fazer a conclusão Para o relator Se ele separa Isso por dígitos Ele vai ter que criar Uma subcaixa De dígitos Para cada tarefa E o servidor Vai ter que vir Em cada tarefa Abrir a tarefa Ver lá a subcaixa Com o nome dele Para ver os processos E trabalhar Nos processos Que estão com eles Certo A etiqueta Ela é diferente A etiqueta Ela também Marca um processo Só que Diferente Da lógica Da subcaixa Qual que é a lógica Da subcaixa É como se a gente Tivesse um arquivo Uma estante Mesmo Com os meus processos Os meus processos físicos E eu pegasse os autos E colocasse Naquela estante Naquele lugar Da estante Gente Dá para aquele processo Ficar em mais de um lugar Na estante Ao mesmo tempo Não dá Não dá Não tem como Aí a gente vai Para as leis da física Um corpo só ocupa Um lugar No espaço Então a gente vai Seguindo aqui A gente já consegue Fazer algumas atividades Lá no ambiente de treinamento Mas eu vou terminar Essa parte de explicação Aqui E a gente segue Para fazer Esses 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 treinamentos Por lá Tá bom Então olha só Gente Quantas vezes Quando eram os autos Digitais Físicos A gente tinha Aquela capinha Do processo Com dez post-its Ou Post-it É muito chique A gente pegava Aquele papelzinho Que sobrava Que Ou a gente mesmo Cortava ali na régua Ou o pessoal Da gráfica cortava Escrevia ali A caneta E falava assim Olha Eu tenho que fazer Isso aqui Depois daquilo Eu tenho que fazer Aquilo ali Depois daquilo Olha O advogado pediu Para incluir isso aqui Então depois que chegar De lá Tem que ter isso daqui Ou então A gente fazia Planilhas Para quando o processo Voltasse do gabinete Ou voltasse do sereco O que a gente tinha Que fazer Não era isso? Pronto A etiqueta Ela foge Dessa lógica De pegar os autos E colocar Num lugarzinho Da estante Eu consigo Marcar o processo Com vários post-its Com vários recadinhos Desse ao mesmo tempo E com isso Eu consigo visualizar Esse processo De modos diferentes Então o que eu quero dizer Com isso? A Verônica Tem por prática Lá na oitava Turma Passiva separar Separar alguns A parte de publicação De acompanhamento Do decurso De prazo E da conclusão Por dígito Ela faz isso aí Tem uma equipe Que cuida disso Então ela separa por dígito E cada um Vai cuidar dos dígitos Que lhe competem O que a Verônica Pode fazer? A Verônica Pode criar uma etiqueta Essa etiqueta Ela vai ler Qual é o dígito Do processo Qual é o final Do número Do processo Tá? E aí Ela já vai Atribuir Automaticamente Uma etiqueta Que já pode Ser visualizada Por padrão Pelo servidor dela Vamos ver Como é que a gente Pode chegar nesse ponto Bora lá então Tá bom? Verônica Eu vou Entrar no ambiente Da escola agora Tá bom? Deixa eu ver aqui A gente vai ver agora Se a gente consegue Acessar direitinho Por lá Um minutinho Pronto Então agora Estamos mudando Para a primeira câmara Cível Tá? E aí Aqui gente No ambiente da escola Ainda o O painel do usuário Novo Ele não tá Ele ainda não é o padrão Tá? Tem duas coisas Que eu vi Que estão desatualizadas Aqui Que a gente vai ajustar Mas não vai atrapalhar Em nada não Tá? Então olha só A gente vai criar A gente vai colocar Primeiro Uma etiqueta No processo Tá? Então primeiro Eu vou aqui Em providências Adotar Vai ser a tarefa Que a gente vai trabalhar Tá bom? E eu vou pegar aqui Um processo Pode ser esse daqui Abrir ele E aí ó Eu tenho aqui Na área de atividades Desse processo Eu tenho esse ícone aqui Que é o ícone De uma etiquetinha Dá pra ver? Vou aumentar aqui o zoom Pra ficar melhor Tá bom? Ó O ícone de etiqueta Tá vendo? Aqui vai mostrar Quais são as etiquetas Que esse processo tem Certo? Então vamos lá Primeira coisa Que a gente vai fazer É o seguinte Dani Vamos atribuir Uma etiqueta Pra esse processo Ok Vamos lá Esse processo Tem alguma etiqueta? Por enquanto Não A gente vai clicar aqui E vai atribuir Essa etiqueta Vou colocar aqui Etiqueta teste Tá bom, gente? Então essa etiqueta teste Já existe Ela foi pré-criada E aí eu vou pegar E vou selecionar ela aqui E vou atribuir Dani Além da etiqueta teste Eu quero colocar uma etiqueta A Aqui nesse processo Então eu posso Aqui na área de atividades Eu posso selecionar Quantas etiquetas Eu quiser Para esse processo Isso é útil como? Poxa, eu estou ali Aguardando decurso de prazo Eu sei que depois que Eu registrar o decurso de prazo Aqui eu preciso intimar Não é todas as partes Eu preciso intimar Só a parte ABC Então eu posso colocar Essa observação Ou eu antes de Assim que eu registrar O decurso de prazo Eu já tenho que Por exemplo Colocar Vamos supor que já estava Pendente ali De julgamento E eu tenho que colocar Para julgamento Já vou colocar Para julgamento Então a gente pode Colocar etiquetas Que vão marcando O próximo etapa Que a gente vai fazer Com aquele processo Quando eu terminei De atribuir Todas as etiquetas Que eu queria Para cá Eu só clico aqui No botão de etiquetas Peraí Vou colocar aqui E ver nas etiquetas Ele atribuiu A etiqueta Para esse processo Está vendo Estou visualizando Aqui por etiquetas Saí da visualização De processos Vim pela visualização De etiquetas E eu estou vendo Aqui Que ele tem As etiquetas Atribuídas O que eu vi Que o sistema Não está fazendo Não está me mostrando Aqui no ambiente De treinamentos Que estão selecionados Então nós vamos fazer Isso lá em produção Também Tá bom gente Vamos lá Então estou pegando Aqui esse processo E esse é o processo Se vocês visualizarem Ele já tem Uma etiqueta associada Tá vendo Ó Essa é a visualização Correta Ao lado do ícone De etiqueta Ele já mostra Quantas etiquetas Tem naquele processo Selecionados Quando eu clico Aqui Ele me mostra Qual está selecionada E possibilita Eu selecionar Outras Outras Etiquetas Então vamos supor Aqui ó No caso desse processo Que eu quero Também dizer Que eu já posso Colocar ele em pauta Assim Que finalizar Essa manifestação Aqui da parte Tá Então marquei Aqui a etiqueta De pauta O sistema Já atribuiu Clico de novo Sobre o ícone Etiquetas do processo E agora Ao invés de uma Tem duas etiquetas Tá Então a gente Está vendo agora Como que a gente Pode atribuir Uma etiqueta Dentro de um processo Então Então a gente Seleciona o processo Primeiro a gente Pega aqui Seleciona um processo Vai aqui Onde tem esse Iconezinho Da etiqueta E aí a gente Seleciona uma etiqueta Entre as que já existem Dani Eu não quero Para eu atribuir Eu coloco aqui Marcar etiqueta E aí ele vincula Etiqueta ao processo Então agora Olha só Tem três etiquetas Associadas a esse processo Eu consigo visualizar Aqui as que estão Associadas E aqui Aparece para mim As etiquetas Em ordem de marcação Com um X Do lado Para que serve esse X? Para remover a etiqueta Desse processo Então a qualquer momento Sem mexer Na movimentação Do processo Sem tirar ele Da tarefa Sem nada Eu retiro Esse post-it Que eu coloquei Ali dentro Do meu Do meu processo Então ó Agora eu volto a ter Só uma etiqueta Aqui nesse processo Ficou tranquilo Gente aí? Uma dúvida Essas etiquetas Geralmente Uma pessoa Vai cadastrar Essas etiquetas Não é todo mundo Que toda vez Vai mexer no processo E tem que ficar Cadastrando etiqueta Já vai ter Um padrão Ali que a gente Mexe todos os dias Já cadastradas Né? Ótima pergunta Patrícia Olha só O que que acontece As etiquetas Elas são etiquetas Da unidade Qualquer pessoa Que atua Naquela unidade Pode criar Excluir etiquetas E associar E dissociar Etiquetas Do processo Tá? Então Isso é uma coisa Que tem que ser Combinada Na equipe Porque Criou uma nova etiqueta Todo mundo Vai visualizar Então Às vezes A gente não Não pode criar Etiquetas Tão pessoais Que outros Não entendam Ou A unidade Pode definir Não Cada um Pode ter As etiquetas Pessoais Que quiser Identifica Com o seu nome E o resto O que for Mas A etiqueta É criada Para toda a unidade E o sistema Ele não vai Travar Olha Cria Exclui Uma vez que eu criei Para toda a unidade Uma vez que eu exclui É para toda a unidade Associei ao processo Ou dissocio do processo Todo mundo pode fazer isso Tá bom? Então aqui Quando eu estou trabalhando Com essas etiquetas Aqui da oitava Turma Civil Por exemplo Já tem uma série De etiquetas Que foram criadas E a relação completa Tá aqui Todas as etiquetas Que existem nessa unidade Estão mostrando aqui E eu posso selecionar Agora olha só Que bacana Olha Eu estou aqui Não aguardando De curso de prazo E Eu quero marcar O dia Que eu tenho Que confirmar Isso aqui Se realmente A parte falou Não falou alguma coisa O que eu tenho que dizer Eu posso criar Uma etiqueta Que não existe aqui ainda Por quê? Não tem aqui Essa etiqueta ainda Por data E tudo Então vamos dizer Que eu vou ter Que dar uma olhada Nesse processo Novamente No dia 25 do 9 Essa etiqueta não existe Então ele não encontrou Certo? Se eu clicar aqui Em enter Olha o que ele faz Nova etiqueta criada E já vinculada ao sistema Então eu consigo Criar a etiqueta Aqui Trabalhando com o processo Tá vendo? Então não existia Etiqueta 25 do 9 Quando eu pesquisei Eu vou colocar agora 26 do 9 Ele não acha Porque não existe Ainda essa etiqueta E como é que eu faço Para criar? Teclo enter Pronto Agora eu já criei A etiqueta E ele Automaticamente Já associa ao processo Porque ele entende o seguinte Bom Se você está criando E está criando Dentro desse processo É porque você quer Utilizar nele Então já marca Por padrão Se você não quiser usar Você vai E desvincula Certo? Então esse é um meio De criar etiquetas Tá? E por isso que eu te falo Já qualquer servidor Pode criar? Sim Em qualquer momento Pode Pode Você está trabalhando No processo E criar? Posso Tranquilamente Tá bom? Respondi a sua dúvida Direitinho, Carla? Tranquilo Obrigada Por não Nani Só me perguntinha Você que está criando As etiquetas aqui Por exemplo A gente usa Muitas etiquetas de data Passou essa data Como que eu excluo Essa etiqueta daí? Selene Me dá um minutinho Que eu te respondo Pode ser? Tá Sem dúvida Tá bom? Me dá um minutinho Que está na questão Mas aí a gente Volta Vai lá Chega lá Tá bom? Então gente Ficou tranquilo Como que a gente consegue Associa a etiqueta No processo? Posso seguir? Deu para pegar aqui Como que eu associo Como que eu removo Desassocio do processo Como que eu posso Criar a etiqueta Utilizando ele já Dentro da tarefa Ficou tranquilo isso? Dá o joinha aí Valeu, Patrícia Alguém com dúvida? Não, né? Tô seguindo então Tá bom? Qualquer coisa pode ir falando Tô acompanhando aqui Pelo chat O microfone é só abrir Tá Gente Então olha só Vamos lá agora Novamente Agora Pode ser Que tenha uma situação Igual a Selene A Selene trabalha Muito com questão De etiqueta de prazo E poxa É super normal Você acabou De encaminhar Para publicar O ato No DJE Ou você acabou De colocar a linha Guardando o recurso De prazo É a hora que você Quer etiquetar o processo Com uma etiqueta Que tenha a data Que você tem que dar Uma olhadinha naquilo ali Certo? Então olha só Vamos pegar aqui Por exemplo Nessa guardando De curso de prazo comum Tá bom gente? E aí O que eu quero fazer? Poxa Eu não quero ficar Entrando no processo Colocando a etiqueta E marcando o dia 25 do 9 Pelo amor de Né? Eu mandei 100 processos Para publicar Eu tô com 100 processos E aguardando o curso De prazo E eu não quero Ficar fazendo isso Um a um Posso etiquetar em lote? Posso Então não precisa Fazer igual a gente Fazia ali Para movimentar Na mãozinha Né? Um a um Ou selecionar os processos Para movimentar O que a gente pode fazer? Posso usar aqui As minhas funcionalidades Em lote Posso selecionar Todos os processos Da tarefa Dessa página Digo, né? Todos os processos Dessa página Ou Selecionar Vou colocar aqui Todos E aí eu vou pegar aqui Tá vendo que já apareceu A opção de vincular Etiqueta em lote? Conseguem visualizar aí? Ok, então Vincular etiqueta em lote E aí eu vou aqui E marco Todos esses processos Aqui no dia 25 do 9 Eu tenho que visualizar Se já tá tudo ok Beleza Vou vincular Vou vincular a etiqueta Tá vendo, Verônica? Eu tô fazendo uma bagunça Nos seus processos, hein? Caramba Depois eu tenho que me virar Para resolver isso aí, hein? Pronto Olha Fiz isso aqui Já terminou? Já Gente, quando a barrinha verde Chega até o final É porque ele já vinculou A etiqueta para todo mundo Consigo colocar mais de uma etiqueta Aqui em lote? Consigo também Todas as etiquetas Que eu quiser Ok? Vou fechar essa janelinha Que é só para acompanhar Se ele realizou E agora o que eu vou fazer? Vamos confirmar Se ele realmente Atribuiu as etiquetas E a quantos processos Vou alternar aqui Do modo de visualização De tarefas Por processo Para etiquetas Olha lá, ó 15 processos Com a etiqueta 25 do 9 E, ó Manteve a outra etiqueta dele Então já coloquei Em dois pontos ali Na minha estante Já tá na etiqueta De dígito verificador E de 25 do 9 Então não preciso Manter o processo Sempre numa tarefa Para resolver Sempre um lugar Para colocar Essa etiqueta Vai acompanhar O processo Onde ele estiver Dentro da unidade Até sair da unidade Tranquilo, gente? E aí Eu penso Que a Selene Deve estar ali Coçando a cabeça E se perguntando Ela e a Verônica Jesus amado Essa doida Colocou essa etiqueta Para todo mundo E agora, né? O que ela vai fazer? Bom Eu quero desvincular A etiqueta também De todo mundo O que eu posso fazer? Ó, Verônica Estou acertando Seus processos, tá? Vou clicar aqui Ok? Agora a gente vai Remover essa etiqueta Como? Se para colocar em lote Eu cliquei em todos E cliquei na etiqueta Vou fazer a mesma coisa Aqui para desvincular Ó, sumiu Limpei, Verônica Já não vou Ter que trabalhar em Braslândia Olha Bonitinho, né? Ok, então Então, gente Esse é o modo Que a gente tem De vincular etiquetas Em lote Então é bem simples mesmo A gente só seleciona ali O processo E aí eu posso selecionar Dois Três Quatro Aí vai na lógica Que a gente já viu Em lote Selecionei o processo Ele já aparece Para mim aqui, ó Para colocar a etiqueta Dani Eu quero colocar Um prazo novo Mesma coisa Se eu estivesse fazendo Pelo processo Eu estou querendo Criar uma etiqueta Porque o prazo agora É 27 do 9 Ok, então Então eu já vou pegar ali Vou dar o Enter Criou a etiqueta E já vai vincular a etiqueta Para esses dois processos Olha lá Etiqueta criada E com os dois processos Que eu selecionei Dani Eu não quero Entrar na tarefa Mas eu quero Atribuir essa etiqueta Para um processo só Beleza Seleciono o processo Vou em etiqueta Marco A etiqueta Vinculo E pronto Todas as tarefas Tudo que existe Que aceita Movimentação em lote Você pode fazer Para um Para dois Para dez Ou para vinte Ou trinta processos O limite É a quantidade de processos Que é exibida ali Naquela tela Que são trinta Então é esse o limite Tá bom, gente? Ok Para desvincular O que eu posso fazer Meio mais fácil De fazer Vou aqui na visualização Por etiquetas Marco todos Que tem essa etiqueta Ou Só quero tirar Desse aqui, Daniel Lixeirinha Desvinculei a etiqueta Ainda ficaram dois Ah não Quero remover Desses todos aqui também Desvinculei a etiqueta Prontinho A gente já viu Até a criação De etiqueta Já vimos Como que a gente Consegue criar Pela tarefa Criar em lote Associar em lote Dissociar em lote E eu já falei bastante Vamos todos acessar O nosso ambiente PJS Cola Tá bom? Porque agora a gente vai fazer Algumas brincadeiras juntos Tá ok? Todo mundo acessando aí O perfil Primeira Câmara Civil Diretor de Secretaria Por favor Eu separei para todo mundo Para cada um aí Eu separei um Um assunto E a gente vai trabalhar Com esse assunto Separei cinco processos Para cada um Tomei de publicar aí Para vocês Um arquivo Nesse arquivo Vai ter o nome De vocês Tá? E aí Na última coluna Tem um assunto Tá bom? Aí eu quero que vocês Peguem esse assunto aí Só para vocês saberem O assunto que a gente Vai utilizar Porque agora Nós vamos fazer Umas brincadeiras De criar etiquetas Tá? E movimentar os processos Usando as etiquetas Tudo bem? A gente tem algumas coisas Que a gente pode fazer Aqui juntos agora Então a gente já viu Que as etiquetas Elas tem uma diferença Entre as subcaixas Porque ela pode ser Associada ao processo Independente da tarefa Que esteja Nós vimos Como que a gente consegue Criar essas etiquetas Tanto dentro do processo Tanto criar uma etiqueta nova Quanto associar uma etiqueta Que já existe E dissociar de um processo Isso eu vou fazer como? E agora a gente vai fazer junto Tá bom, gente? Estamos todos aqui Dentro do ambiente Ok Vocês vão vir aqui agora Na tarefa Providências a adotar Todos juntos Tá bom, gente? Vamos na tarefa Providências a adotar Ok Agora vocês vão vir ali Em etiquetas Vão lá em processos agora Ok E aí vocês vão escolher um processo E vão colocar Pode colocar aí No Cada um vai pegando aí Um processo E coloca o seu nome Cria uma etiqueta Só com o seu nome E associar o processo Tá? Eu quero que vocês façam isso Utilizando Ou a etiqueta A etiqueta em lote Ou a tarefa Tá bom? Então escolham um processo Um único processo E criem uma etiqueta Com o seu nome E associem a esse processo Tá bom? Três minutinhos aí Tá bom, gente? Quem tiver dúvida Vai falando aí Ok? A gente tá pedindo Pra o processo Que tá em Providências a adotar Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer desde o início Então eu tô na minha tela inicial Do painel Certo? Vou selecionar a tarefa Providências a adotar Ele vai vir na visualização aqui Por processos Tá? Normalmente ele já vem Nessa visualização padrão Eu vou selecionar um processo Ok? Tranquilo Selecionei o processo E aí eu vou vir aqui Etiquetas do processo E aí eu vou criar uma etiqueta Com o meu nome Então vamos lá Existe essa etiqueta? Não Acho que muita gente Deve ter parado nessa parte Quando você coloca o seu nome Na etiqueta O que a gente faz? Clica na tecla Enter Pronto Aí o sistema Cria a etiqueta E já associa ao processo Vamos aí Quem não conseguiu Dois minutinhos pra fazer Vamos fazer assim Então vamos lá Abre o processo Vai aqui no ícone Etiquetas do processo Coloca o seu nome Tecla Enter Vou acompanhando aqui, tá bom? Vamos lá, gente Olha só Voltar pra tela inicial Do nosso painel do usuário Então eu tô no painel do usuário novo Eu vou clicar Pra abrir a tarefa Providências a adotar Tá bom? Abrir a tarefa Providências a adotar O sistema traz pra mim Por padrão A visualização Por relação de processos Na mesma sequência Que acontece lá no painel antigo Eu vou clicar Só que aqui Pra eu abrir a atividade Do processo Pra abrir a tarefa Pro processo Eu vou clicar No número do processo Quando eu clico No número do processo O que que acontece? O sistema abre pra mim Aqui a tarefa Do lado direito E aí Pra associar a etiqueta Eu vou aqui No íconezinho De etiquetas Tá vendo? Clico nele E aparece A relação De todas as etiquetas Que existem Na minha unidade Tá vendo? Aham Ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu posso selecionar Uma etiqueta já existente E eu vou associar ela Ao processo Tá vendo? Ó Ok Ou Eu posso Se a etiqueta A etiqueta ainda não foi criada E é essa a atividade A etiqueta ainda não foi criada Eu vou criar uma etiqueta E aí o que que acontece? Tá vendo que quando eu digitei O nome ele Dani2 Ele não acha nenhuma etiqueta Com esse nome? Ó Coloquei Dani Ele achou DaniL Dani2 Não existe nenhuma Então como não existe Ele não mostra aqui embaixo Nenhuma etiqueta O que que eu faço pra criar essa etiqueta? Teclo enter Aí ele já dá pra mim aqui as confirmações Ó Nova etiqueta criada E etiqueta vinculada ao processo Tá vendo? Ali ó Dani2 Dani2 Entendi Na minha também aparece É Nas etiquetas criadas Ah Por exemplo Aqui eu criei Tá com Um marcador E eu vi quando você compartilhou Também está Por que que aparece assim? Com um marcador? É E você fala Esse X aqui? Não Mais embaixo Baixa o cursor Tá vendo? Tá Dani2 Tá marcada DaniL tá marcada Isso As que estão marcadas É as que estão vinculadas ao processo Então se eu marco Ó Entendi Agora eu tirei Dani2 Tá vendo? Ó Não tá aparecendo Dani2 aqui Se eu marco Apareceu Dani2 Então esse é o jeito que eu tenho de dissociar Ou associar a etiqueta ao processo Então A etiqueta já existe E aí eu associo ou dissocio Marcando aqui nesse quadradinho Ó Então tá marcado Porque estão selecionadas Por exemplo A Cíntia Criou a etiqueta dela Mas ela criou num outro processo Então não tá nesse mesmo processo Que a gente tem selecionado Se eu marcar aqui Ó Vai aparecer Cíntia aqui Ok Ótimo Obrigado De nada Ótima pergunta Viu? Gente Então Agora olha só Vamos fazer mais uma brincadeirinha Tá ok? Agora eu quero que vocês selecionem Três processos E marquem com a etiqueta do seu nome Tá bom? Então agora a gente vai etiquetar em lote Tranquilo? Beleza? Então vamos lá Até dez e meia Pra gente fazer isso aí Eu tô acompanhando aqui no chat Tá bom? Então olha só Qual é O que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar três processos Quaisquer três processos E vamos marcar ele com a etiqueta Com o nosso nome Tá bom? Faria em lote Onde que eu clicaria? Aqui tá aparecendo a opção em lote? Tem na caixinha, né? Oi? Aqui nessa caixinha No quadradinho Isso Quando você clica Aparece assim? Aparece o que ele já clica todos, né? Ele já Ah, legal Aí o que que a gente pode fazer? Se eu selecionar um processo Já aparece Já tô dando a resposta, hein, gente? Ó, outro processo Outro processo Selecionei os três aqui, ó E aí eu vou utilizar a opção De vincular a etiqueta Cleverson Quando eu seleciono Ou ele marca todos Ou desmarca todos Ele não tá aceitando marcar Selecionar um só Vamos fazer junto daqui um minutinho Cleverson Eu não achei o seu ainda não A sua atividade ainda não Confere pra mim Se você tá no perfil Da primeira câmara civil Por favor Achei Achei o seu Cleverson Deu certinho, tá bom? Maravilha Ô, Alessandra É verdade Eu acho que isso ajuda muito Realmente Poupa um tempo danado aqui Pronto É... Vamos lá então Agora pra resposta da atividade A gente vai fazer juntos Tá bom, gente? Então, olha só Vou de novo no início Vai ficar um pouquinho maçante Mas é bom Porque quem não pegou do início Já vai fazendo A gente vai fazendo passo a passo Vai sedimentando isso, tá? Então, eu vou aqui em providências adotar Eu quero colocar em três processos Essa etiqueta O que eu vou fazer? Vou selecionar Lembra que quando a gente faz Qualquer ação em lote Ou eu marco esse quadradinho aqui E aí ele seleciona todos Ou aí, Verônica É onde tá o hábito do painel antigo Que a gente tinha que marcar No quadradinho primeiro Pra abrir o movimento Tá em lote Pra depois selecionar os processos Certo? E aqui não precisa disso Esse quadradinho serve Pra selecionar todos os processos Da página mesmo Mas, a partir do momento Que eu clico num quadradinho Qualquer de um processo Já aparecem as opções Pra fazer a movimentação em lote Então, eu seleciono um Seleciono dois Seleciono três Olha aí que os outros Não estão selecionados Tá vendo? Só selecionei três Venho aqui Clico no botão de etiqueta Certo? E aí, eu vou marcar com a minha etiqueta Vou vincular E ele vai fazer a associação aos três processos Prontinho, olha lá Tá aqui, Dani dois Pera aí, só nos três aqui Que eu selecionei, né? Dani dois Dani dois Dani dois Ok, acho que a gente já tá mais prático Em como criar etiqueta Como associar etiqueta Associar etiqueta em lote Eu quero que vocês observem A quantidade de etiquetas Que um processo pode guardar E isso pode ser muito útil Porque realmente tem várias situações E que não é uma única coisa Que a gente quer marcar naquele processo E às vezes a gente até usa o lembrete Mas a gente tem que estar com o processo ali Pra poder visualizar, né? Aquelas A informação que você tem que fazer Mas agora Eu quero aproveitar Que nós etiquetamos Vários processos E nós vamos ver uma coisa Super bacana Eu não sei se vocês viram E falaram assim Pô, a Daniela tá escondendo as coisas Vai ficar nesse rasinho aqui Não vai aprofundar não Nós vamos aprofundar sim E vai começar agora Tá bom? Tem uma coisa super bacana, viu? Acho que foi a Alessandra Que falou que foi um tempão Eu não sei se a Alessandra já percebeu isso Mas o novo painel Tem um negócio super interessante Aqui na área central E não é à toa que tá aqui na área central Tem as minhas tarefas Qual que é a ideia das minhas tarefas? Ser o escritório personalizado Da Daniela e de trabalho Por que é isso? Porque ali no painel antigo Eu tenho que ficar catando as tarefas Olhando o que eu tenho pra fazer Só que eu posso colocar o sistema Pra pensar pra mim E me dizer o que eu tenho pra fazer ali O que eu preciso fazer ali Certo? Então agora Nós vamos alimentar esse painel Minhas tarefas Que deve estar vazio aí pra todo mundo E como é que a gente vai fazer Pra criar esse escritório personalizado Agora eu vou apresentar pra vocês Uma outra abinha do sistema Tá bom? Então a gente vai ver aqui Minhas tarefas E essa abinha aqui Cliquem pra mim no ícone das etiquetas Aqui no painel lateral direito Tá bom? Tão vendo aqui? Vamos juntos? Cliquem aqui na etiqueta Certo? E aí vocês vão ver Aqui tem a relação de todas as etiquetas Da minha unidade Todo mundo vendo? Ok? Ótimo então Olha só Tão vendo que tem aqui Esse iconezinho de estrela Que é igual A estrelinha que tem aqui Ó No minhas tarefas O que que isso significa? Se eu clicar aqui Na estrelinha Onde tá meu nome? Na etiqueta Aqui é onde tá meu nome Mas pode ser qualquer etiqueta O que que eu tô dizendo pro sistema? Olha Essa etiqueta eu preciso acompanhar Então coloca ela pra mim Nas minhas tarefas E olha o que que acontece Ó Carregou aqui Tinha cinco processos na tarefa Carregou mais um Eu vou fazer uma etiqueta Vou etiquetar aqui esses processos Pra vocês verem Ó Vou vincular essa etiqueta aqui Só em mais Alguns processos em tarefas diferentes Só pra gente poder Acompanhar aqui Então olha só A gente acabou de criar uma etiqueta Com o nosso nome E aí Olha o que que eu fiz Opa Essa etiqueta é minha favorita Então por favor Carregue o meu escritório de trabalho Com aquilo que eu tenho que fazer E aqui ó Já tem o estoque da minha unidade Pra eu acompanhar todo E o meu estoque de trabalho aqui Então se eu sou gestora Igual a Verônica Alberto Paulo Que são gestores Posso acompanhar Tudo que tem da unidade Por aqui Mas eu posso fazer o que é minha atividade Aqui direto O sistema já traz pra mim O que é que eu preciso fazer Já sei como é que tá o meu trabalho Quem gostou aí Dá um like Deixa aí a mãozinha Pra gente ver Quem gostou Ou pode abrir a câmera Tá Quem já conhecia Essa funcionalidade aí também Alguém sabia disso? Eu tinha visto Isso no curso anterior Ótimo, Paty E te ajuda? Ah, bastante, né? Nossa mesa Né? Então, gente Essa é uma coisa super bacana E agora a nossa próxima atividade É favoritar a própria etiqueta Por favor, favoritem aí a etiqueta Como é que a gente vai favoritar? Menu lateral Etiquetas E eu vou simplesmente marcar aqui, ó Clicar na estrelinha Pra ela ficar amarela, ó Agora eu favoritei a etiqueta Com o nome Alessandra E o sistema já carregou aqui, ó O que tem na Alessandra Quando eu clicar na tarefa Vai mostrar todos os processos Que tem na tarefa Providências adotar? Claro que não Só vai mostrar Os dez processos Que tem Com a etiqueta minha Ou da Alessandra Legal, né, gente? Ó Então as etiquetas Que eu tenho favoritas Tem quatro Aí eu já posso vir aqui, ó Cliquei na tarefa Mostrou os dez processos E se eu clico na aba de etiquetas Vai mostrar, ó Tem quatro com a etiqueta Alessandra Quatro com a etiqueta Dani Quatro e cinco com a etiqueta assunto principal Dani, pode voltar, por favor? É porque eu tô só em uma tela Aí eu perdi a hora que você favoritou Claro Vamos lá, Patrícia Olha só Vou utilizar o menu lateral aqui Etiquetas Ok? E aí eu vou clicar aqui na etiqueta Que eu quero favoritar Agora eu vou favoritar do Alessandra também Tá vendo, ó E aí, gente Eu posso brincar Posso fazer etiqueta a etiqueta Ou posso Igual tem o lote, né? Pra fazer as tarefas em lote A mesma lógica vai seguindo em tudo, ó Quero desfavoritar essas duas etiquetas Não quero mais que sejam minhas favoritas Vou desmarcar aqui, ó Desmarquei Não sou mais favorita Quero favoritar de novo Aqui Ok? Agora eu quero que vocês só favoritem as próprias etiquetas E vejam como que vai ficar aqui o Minhas Tarefas Se vocês quiserem Pode colocar a etiqueta em processos de outras tarefas à vontade Pra vocês enxergarem como ficaria aqui o trabalho de vocês E aí, olha só que coisa interessante Vamos supor que tá chegando agora na secretaria um processo Sabe aquele processo, sei lá, de uma parte especial e que requer uma atenção mesmo? Ou aquele advogado que pediu pra você acompanhar o processo dele Pediu uma prioridade, por exemplo Você pode pegar, marcar esse processo com uma etiqueta com seu nome E você vai ver aqui nas minhas tarefas Vai acompanhando onde tá esse processo Tranquilamente E aí, o que que eu posso fazer também? Posso ver nas minhas tarefas Ou E aí, eu vou ter que ir no ambiente de produção Gente, eu peço desculpas pra vocês Porque é uma das coisas que aqui não tá atualizado Não tá funcionando aqui nesse ambiente, tá? Só quero mostrar isso aqui pra vocês Olha só Eu vou marcar uma etiqueta aqui como favorita E eu posso fazer isso aqui também, ó, gente Tá vendo aqui, ó? Eu tenho como visualizar, localizar o processo Em vez de localizar, que ele localizar caixas Eu posso localizar pela etiqueta Então, vamos supor o seguinte Eu quero ver só os processos que estão com a etiqueta 25 do 9 Denison, seu microfone tá fechado Sim, não tava falando Ah, tá, achei que tava Então, esses aqui não tem processo que a gente já tirou Ó, quando eu clico na etiqueta Tassiana Olha lá o que que ele me mostra Todos os processos que estão etiquetados como Tassiana Se eu pego um dos processos aqui da Tassiana, por exemplo E eu marco com uma outra etiqueta Que é a etiqueta 25 do 9 Então, vamos supor que eu só quero ver O que que tá acontecendo com os processos Que eu preciso registrar de curso de prazo dia 25 do 9 A parte já pegou, já colocou uma petição De, sei lá, de subestabelecimento Eu mandei pro relator Tô aguardando ver Eu tenho que ver se vai ou não vai aceitar Se vai ou não vai admitir Mas eu não quero perder O dia de registrar o decurso de prazo Daquele processo, por exemplo O que que eu posso fazer? Vou ali Faço a pesquisa Só por processos que tem etiqueta em 25 do 9 E vejo onde que ele tá naquele momento E ele vai me dizer Que tá aqui nessa tarefa aguardando a sessão Eu posso voltar pra tarefa que eu preciso registrar De curso de prazo E fazer o que eu preciso fazer Sim, agora Vocês ainda tão fazendo Favoritando a etiqueta? Tiver dificuldade Fala aí no chat também Opa A Alessandra deu aí um tudo ok Verônica Vou seguindo, tá bom, gente? É só esses feedbacks mesmo Pra gente saber que não tá Então, retomando Como favoritar uma etiqueta E qual a utilidade disso Para favoritar Eu vou aqui no menu de etiquetas Marco a estrelinha E qual a utilidade disso? Vai carregar pra mim No meu escritório aqui As tarefas que tiverem marcadas com essa etiqueta Tá? Então ele carrega aqui E nos filtros eu posso pesquisar Por etiqueta Ou por processo Ok? Então eu posso pesquisar sempre por etiqueta Aqui Ou aqui Aqui eu vejo em todas as tarefas da unidade Que eu vejo só aqueles processos Que estão etiquetados Com as minhas etiquetas favoritas Tranquilo? Então fazendo aqui Se eu vier aqui Como tá Ciana E selecionar a etiqueta 25 do 9 Ele vai me mostrar só esse processo Ok? Tranquilo, gente? Então aqui No Minhas Tarefas Sempre vai buscar Processos que estejam etiquetados Com etiquetas que eu favoritei No Tarefas Mostra todas as tarefas da unidade Independente de ter uma etiqueta Que eu favoritei ou não Tudo bem? Ok Então, gente Seguindo Então, agora sim Eu vou para a pergunta da Selene Do Foi o Roberto que perguntou Como é que editava uma etiqueta Como é que editava uma etiqueta Não foi, Roberto? Não, foi o Rodrigo Foi o Rodrigo que perguntou Então vamos lá, Rodrigo Agora a gente entrou no menu etiquetas E aqui É a parte mais bacana Por quê? Aqui eu consigo Editar a etiqueta Excluir etiqueta Consigo associar etiquetas A processos que já estão na minha unidade E consigo colocar Inteligência na minha etiqueta Gente Agora se alguém precisar fazer qualquer coisa Não faz Agora é hora de nem piscar Ok? Vamos lá Porque agora é o que vai fazer o diferencial para vocês Até agora a gente aprendeu a navegar Mexer com as etiquetas Ver a utilidade das Agora a gente vai botar aí o sistema Para pensar para a gente Tá bom? Vamos lá então Olha só Agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte Nós vamos pegar E vamos editar a etiqueta Certo? Ok? Então vocês vão fazer o seguinte Vão clicar aqui Tá vendo que tem uma chave de fenda? Um iconezinho de chave de fenda aqui Vou aumentar o zoom Tá vendo aqui Ó Chave de fenda Cliquem aí Por favor Nessa chave de fenda E aí vocês vão escolher Editar Ok? Vamos todos juntos Você vai ver agora Respondendo a pergunta do Rodrigo Rodrigo Quero editar uma etiqueta Que eu já criei Como que eu vou fazer isso? Olha lá Vou mudar o nome da Alessandra Da etiqueta da Alessandra Para Alessandra Por exemplo Só quero mudar o nome Tá bom? Então vou colocar aqui Alessandra Arroba E vou salvar Pronto Olha lá Etiqueta Alessandra Virou etiqueta Alessandra Arroba Modifiquei o nome da etiqueta Posso usar isso aqui Para as etiquetas de prazo Para não ficar usando um monte? Posso Tranquilo Só que o que eu quero Que vocês prestem mais atenção mesmo É isso aqui Olha só Viram quantas opções Que apareceram aqui embaixo? Gente Isso aqui é o pulo do gato É maravilhoso Sabe aquilo de Parar de ficar correndo atrás De apagar o fogo E colocar o bombeiro Para já trabalhar preventivamente? É mais ou menos isso Aqui A gente tem uma série de filtros E para que servem esses filtros? Para dar inteligência Para as nossas etiquetas Como assim Dar inteligência para as etiquetas? Ué Eu já aprendi A etiquetar O processo 1 a 1 É etiquetar em lote Mas por que o sistema Não pode etiquetar automaticamente Os processos para mim? Se eu faço isso com um padrão Deixa o sistema trabalhar por mim Por que eu vou ficar pescando o processo Para etiquetar? Se o sistema pode fazer isso por mim Então bora colocar o sistema Para trabalhar por mim Que eu tenho coisa mais importante para fazer Então uma etiqueta por exemplo Um tipo de personalização que a gente pode fazer E que eu acho que vai ser muito útil Pela forma de organização Que tem aí nas secretarias É por número do processo Então olha só Vou pegar a minha etiqueta Alessandra Vou largar a sua etiqueta Tá bom? Vou pegar a minha etiqueta aqui agora E vou editar ela Tá bom? Cliquei na chave de fenda Vou dizer aqui para editar Abriu para mim Vou mudar aqui de Dani 2 Só para Dani E vou colocar agora Todo mundo tá gente? Fazendo isso daí agora junto comigo Peguem as próprias etiquetas E alterem o nome Do seu nome para O seu nome Coloquem aí Um hífen Coloquem Dígito Todo mundo tá bom? Foi? Clique em salvar Vamos ver como é que vão ficar Essas etiquetas aí hein gente Clique em salvar A hora que a barrinha chegar ao final Tá gente? Tá vendo que tem aqui Esse Essa caixinha verde Mais clara E vai uma barrinha verde Mais escura seguindo Ela vai ir até o final E depois vai sumir a mensagem Por que que demora um pouquinho? Ele vai atualizando Todos os processos Que tinha aquela etiqueta Para o nome novo Então vamos lá Peguem as próprias etiquetas Coloquem um tracinho E dígito Eu vou acompanhando aqui Tá bom? Ana Lúcia já foi Alessandra Alessandro Show de bola Ó Boa parte já fez Ok Show Beleza galera Edriane Lígia Tá tudo bem? Tens precisão de ajuda? Edriane Lígia E Valéria Se precisar de ajuda É só falar aí Abre o microfone Por favor Edriane Vocês estão em sala Estão tendo alguma dificuldade Dani Pois não Com quem eu falo? Emília Emília Eu tinha quatro processos aqui Na minha Etiquetados Agora não aparece nenhum Na minha etiqueta Deixa eu ver aqui Emília Um minutinho Deixa eu ver aqui Deixa eu favoritar essa etiqueta Para ver Tá bom? Tem cinco Ah não Cinco não Será que você clicou Para excluir a etiqueta Emília? Não Eu não Eu só Fiz um Ah gente É porque está com um erro No ambiente mesmo Olha Ah tá A minha minha sumiu também Eu só coloquei Eu vi Eu vi até estando aqui Verônica Estou vendo direitinho Deixa eu tentar Um procedimento aqui Para ver se vai funcionar Tá bom? Nem só em produção É aquela questão De editar a etiqueta Que às vezes Isso não E como é nem em produção A gente já resolveu isso Né? E produção ainda não está 100% Não, né? Tá, gente Desculpa Esse aí é um probleminha Que tem às vezes Nas etiquetas Mas assim A automação Eu já vi Que a automação Funciona direitinho Viu, Denison? Só o nome Que eu acho que ele está Com probleminha Depois vamos reforçar Isso daí A gente vai ver Com a informática Tá bom, gente? Mas não tem problema não Que agora a gente vai Etiquetar os processos De novo Deixa eu ver aqui Se ficou com Alguma etiqueta Só um minutinho Quando a gente olha Por aqui Deixa eu tentar Só mais uma coisa O erro Aparentemente Está só Nas minhas tarefas Viu? Aqui Atualizou Direitinho Tá vendo? Só Nas minhas tarefas Que não Será que Porque travou Aqui Eu dei um F5? Oi? Aqui o meu Como ele travou Um pouquinho Eu dei um F5 Aí foi quando sumiu Mas ele já tinha Não, mas a questão Não foi o F5 não Verônica Foi a alteração Do nome da etiqueta Mesmo, tá? Ele já tinha aparecido Já? Já estava ok Já Já tinha aparecido É, ele aparece Só que às vezes Ele diz Ele está tirando Ele não consegue Consultar a etiqueta E como esse ambiente Ele não está dando Para consultar por etiqueta Fica mais dificinho de ver Mas todo mundo Pegou aqui A mudança da etiqueta Tá? Essa questão De alterar o nome Da etiqueta Aqui Então, por enquanto Gente, evitem De usar na produção Ainda tem Algumas coisas Que não estão Funcionando direitinho Esse erro A gente Não desse nível Aqui Mas às vezes A gente tem problema Em produção Também, tá? Mas aqui, ó Vamos lá Pegaram a forma De acessar aqui A edição da etiqueta Porque essa mudança Colocar os dois O número final do processo Por exemplo Então, eu quero Processos com final 1 Vão ficar todos Para Alessandra Estou dizendo Para o sistema O seguinte Sistema Se o processo Tiver final 1 E aí, gente Não é no dígito Na verdade, tá? Porque o sistema Ele não consegue Validar pelo dígito É o último É o número final Do processo O número final Ali daquela Primeiro campo Daqueles primeiros campos Estão os dois Dígitos verificadores Tá bom? Se eu colocar aqui No dígito Não funciona Então, eu vou colocar aqui Se o sequenciado O processo É igual a 1 Então, eu coloco Aqui a regra Clico nesse Adicionar Tá? Esse primeiro Maisinho aqui Para poder deixar É um salvamento Prévio aqui E aí, depois Eu clico em Adicionar regra Para que ele Salve já Na etiqueta Tá vendo? Para que ele já Associe a etiqueta Mesmo Tá vendo? Eu clico aqui E vou em Salvar Ok Alterei a minha Etiqueta Coloquei Uma inteligência Para ela pegar Aqui Quando o número Do processo For final 1 Ele vai colocar A etiqueta Alessandra Dígito E agora O que a gente Vai fazer? Concordam comigo Que a gente tem Mais de mil Processos Na unidade? E faria sentido Eu sair etiquetando Isso manualmente? De jeito nenhum Então por isso Que eu estou colocando Essa etiqueta aqui E agora ela precisa Olhar para os meus Processos da unidade E atribuir Essa etiqueta E como é que a gente Vai fazer isso? A gente vai vir aqui Marcar Essa etiqueta Alessandra Dígito Presta bastante atenção Aqui no pulo Lugato Marquei a etiqueta E eu vou usar Esse botão aqui Que é uma varinha Mágica Gente É uma piada Esse negócio Mas é uma mágica Mesmo que ele faz Então a gente Clica aqui Em realizar Mágica E o que Que é Essa mágica Aqui que vai fazendo E aí gente Já falo Esse é um probleminha Do sistema Que a gente já pediu Para corrigir Mas vocês vão ver E vai falar assim Agora Não vai sair do lugar Não Diminui o zoom Ou chega para o ladinho Aqui Porque tem um botão De executar Que fica sempre escondido A gente tem que Diminuir o zoom Aqui para ver ele Clica no botão Executar E aí o que Que o sistema Vai fazer Olha só Aplicada Uma etiqueta Que foi a etiqueta Alessandra Dígito A 71 processos Então Existiam 71 processos Na minha unidade Cujo final Era número 1 E o sistema Aplicou Automaticamente A etiqueta Alessandra Dígito Nesses processos Vamos confirmar Olha só Eu vou Para confirmar isso Eu vou pegar E vou favoritar Essa etiqueta Vou tirar Favorito Da outra Ok Pronto Ok Vou favoritar Essa etiqueta Que aí vai aparecer Aonde? Lá no Minhas Tarefas Né? Então vamos lá Ó Tem 50 processos Opa Deu 71 lá Ah É porque tem outra Etiqueta minha Que está favorita Também gente Mas aqui ó 50 processos Aqui ó A etiqueta Alessandra Dígito Ao final 1 ó 491 501 511 521 Então observem Que ele pega Sempre ó Esse último Dígito aqui Do processo Ele não Confere Aqui os Dígitos Verificadores É o último Número Do processo Tranquilo Gente? Eu vou Revisar aqui Para a gente Então olha só O que que eu faço? Nós colocamos A etiqueta Automatizada Que é isso? Sistema Coloque para mim Automaticamente A etiqueta No processo Se ele atender A uma condição Que eu defini Previamente Certo? Então Coloquei essa condição E Falei agora Para o sistema Olha Agora eu tenho um monte De processo Na minha unidade Por favor Aplique essa etiqueta Segundo os critérios Para esses processos Que já estão Na minha unidade Aí eu Seleciono aqui E clico Para realizar A mágica Próximos processos Que vierem Do gabinete Ou da Codis Para minha unidade Ou da Corec De onde vier E tiverem O final 1 Vão receber Automaticamente A etiqueta Alessandra Dígito Entenderam aí? Vamos praticar? Bora lá? Então eu vou Primeiro Vou editar Essa etiqueta Aqui Alessandra Eu já vou Fazer o seguinte Vou excluir Essa etiqueta Sua aqui Deixa eu alterar Aqui Vamos ver Como é que vai Funcionar Na sua Ok Vou salvar A etiqueta Tudo que eu fizer Eu clico aqui Em salvar Ok Agora vamos ver Aqui Vou fazer a mágica Novamente Ok E aqui Eu vou ter que fazer A exclusão Dessa etiqueta E a gente vê Alessandra Eu vou criar Uma outra etiqueta Para você Tá bom? Agora a gente Vai exercitar Ok gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar Vamos pegar E vamos fazer Uma etiqueta Automatizada Novamente Tá bom? Agora nós vamos Criar uma nova etiqueta Nós vamos fazer Essa etiqueta Vamos criar Essa etiqueta Aqui Por esse menu Tá bom? A gente vai aprender Como criar etiqueta E como automatizar A etiqueta Certo? O nome da etiqueta Agora Vai ser O nome de vocês Tracinho Assunto Ok? Então vamos lá Todo mundo criando Uma etiqueta Com o nome Tracinho assunto Como que a gente vai fazer? Vem aqui Ó Em etiquetas Tá vendo que tem um maisinho? Ok Do maisinho Clica Vai aparecer Para digitar o nome Eu vou digitar aqui Ó E vou colocar aqui Ó Assunto Ok? Cliquei em salvar Já vai aparecer A etiqueta E vai aparecer aqui Para mim As formas de automação Então todo mundo Primeiro criando a etiqueta Eu vou acompanhar Aqui Tá bom? Nome Traço Assunto Gente Mas o Anderson Deu uma dica boa Para quem trabalha Com aquele monitor E colocam na vertical Para ver os documentos Ele já fica vendo Mais coisas E já aparece Sem precisar mexer Com o zoom Ótima dica Obrigada Anderson Usar aquele monitor Que fica Né? Na vertical Gente Então vamos lá Todo mundo Acho que já conseguiu Agora o que Que a gente vai fazer Nós vamos colocar Inteligência Na nossa etiqueta Vamos automatizar ela Ok? Então estamos na etiqueta Com a etiqueta aberta Se alguém tiver fechado Não tem problema É só vir aqui Ó Vou aumentar o zoom Para a gente fazer junto Para vocês visualizarem Vai aqui ó Acha a etiqueta Vem aqui Em editar Para quem já ficou Com a tela aberta Não precisa clicar em editar Tá bom? Configurações Editar E agora vamos fazer O filtro por assunto Ok? Agora é hora de vocês Olharem o assunto Que a gente mandou Aí no chat Lembra que eu pedi Para guardar? Deixa eu ver aqui Se eu consigo Dar um up nele Pera aí Vou dar um up aqui Pera aí Esse arquivo aí Tá bom gente? Abram o arquivo É um excelzinho E aí ao lado Do nome de vocês Vai ter um assunto Tá? E esse assunto Que a gente vai usar Para criar a etiqueta Agora Ok? Tranquilo? Enquanto vocês abrem Eu vou pegar aqui O meu também Ó Então Estou aqui ó Vou jogar aqui A planilha Para cá ó O assunto da Daniela É curadoria de bens Do ausente Tá? Então Vou pegar aqui Tá? E agora Olha só Eu vou clicar aqui No filtro assunto E aí ó Tem essa setinha Aqui para baixo Prestem atenção Aqui agora E depois a gente já vai fazendo Eu vou dar o tempo Para vocês fazerem Tá bom? Então eu quero O filtro por assunto Cliquei em assunto Que é um atributo Do processo E aí olha só O meu assunto O código dele No CNJ É 9542 Então eu posso pegar Digitar aqui 9542 E o sistema já encontra Para mim E aí eu marco Ok Tá vendo que tá aqui Selecionado Clico em Mais Tá aqui ó Salvou temporariamente Mas eu vou fazer De outro modo Eu quero fazer assim ó Vou clicar em mais De novo Vou clicar aqui No mais E agora eu quero Ver aqui ó Eu quero pesquisar Por texto Tá vendo aqui ó E aí ele mostrou Para mim aqui ó A curadoria De bens dos ausentes Também ó Se eu pegar aqui ó Curadoria Tem esse aqui Ah vou pegar aqui ó Dani Esse assunto Só aparece um assunto Não gente Olha só Contratos 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 tem um monte De assunto No CNJ Então aqui ó Todos estão aqui Mostrando Tudo que tiver Contratos Com a palavra Contratos Ele mostra aqui Para eu selecionar E aí eu posso Pegar aqui por exemplo ó Contrato De consumo Por exemplo Contratos de consumo Por exemplo Só vai mostrar O que tem Contrato de consumo Então eu consigo Pesquisar Pelo dígito Quer dizer Pelo código Do assunto Pelo número Do assunto Ou pelo texto Tá E aí a gente Tem uma pesquisa livre Por exemplo Se eu quiser ver aqui ó Assunto juros Por exemplo Então todos Tem aqui O que o sistema Vai fazer com essa etiqueta Que a gente acabou De criar Ele vai pegar Deixa eu pegar aqui Meu assunto é o 9542 9542 9542 Então o sistema Vai olhar Para os processos Que tem o 9542 E eu vou associar Mais um também aqui Vou colocar o 9642 Certo Deixa eu colocar aqui Aí quando eu vi aqui ó Coloquei dois assuntos Tá vendo 9542 O 9642 Estão selecionados aqui Vou clicar no maisinho Então o sistema Vai olhar assim ó Se o assunto For igual Curadoria de bens Dos ausentes Ou Igual A leve Que seria O lesões corporais leve Né Que é o assunto 9642 O sistema Vai etiquetar Com a etiqueta De nome Daniele assunto Certo Esse salvamento aqui É temporário Quando eu clicar Em adicionar Regra Vai subir Aqui Esses critérios Que eu coloquei E aí eu posso Clicar em salvar A minha etiqueta Todo mundo junto Vamos fazer agora Agora vocês vão fazer Aqui junto comigo Tá bom Vou criar uma etiqueta Aqui Vocês vão criar A etiqueta De assunto Ok Então vai lá Edita a etiqueta Seleciona Assunto Clica na setinha Para baixo Vai digitar No campo de pesquisa O código Ou o nome Do assunto Marca aqui ó O assunto Que corresponde A sua seleção Pode selecionar Mais de um Tá bom Gente Ó E aí Terminou de selecionar Mas no caso De vocês Eu quero que vocês Coloquem só Aquele assunto Que eu coloquei Na planilha Tá bom Para vocês Ao lado Do nome De vocês Adicionou A regra Clique em salvar Quem for terminando Dá ok Para mim Por favor Pode dar ok No chat Só a mãozinha Tá bom Dani Aqui quando eu cliquei Deu eu Apareceu Uma mensagem De erro Apareceu Uma mensagem De erro Emília Em que momento Quando eu vou Adicionar A regra Quando você Clique em Adicionar A regra Sim Certo Vamos fazer Ops Ocorreu um erro É tentar Vincular a etiqueta Ao filtro Isso O meu também Isso Em tentar Vincular a etiqueta Ao filtro Deixa eu ver aqui Vincular a etiqueta Ops Ocorreu um erro É tentar Vincular a etiqueta Ao filtro Então vamos ver Se a gente está Fazendo a mesma Sequência de passos Tá bom Emília Ele associou Deve ser alguma coisa Porque ambiente de teste Você tentou associar Duas vezes O mesmo assunto Talvez tenha a ver Com isso Quem mais Diz O teste Ele tem Algumas fragilidades Mesmo Sabe Algumas coisas Não funcionam Tão bem Mas associou Quem mais Diz que teve problema Foi a Sibeli Não foi a Sibeli Isso Mas foi Exatamente Então olha só Já aproveitando Eu pesquisando Pela etiqueta Sibeli Várias vezes Que eu tentei Então vai ter um monte Pronto Isso Exato Tentou seis vezes É porque foi dando erro Eu fui tentando Sim Já vamos aproveitar Esse erro Para a gente aprender Uma coisa nova Olha só Eu posso pegar aqui Ficou vários assuntos Aqui que eu não quero O que eu vou fazer Clico na lixeira E Removo Ok Tranquilo Certo Tranquilo gente Então olha só A gente criou Etiqueta Agora vamos fazer O seguinte Vamos fazer Com que o sistema Aplique essa etiqueta Aos processos Que já estão Na minha unidade E como que a gente Vai fazer isso Vamos fazer A mágica Ok Então Peguem a etiqueta De vocês Se tiver difícil De achar Gente Pesquisa aqui Pelo nome da etiqueta Pesquisa pelo nome Da etiqueta E está aqui Está vendo Já não precisa Ficar olhando No meio Daquele monte De etiqueta Coloca aí Seu nome Já vai achar E agora Gente O que a gente Vai fazer Vai vir aqui Marca no quadradinho Que tem aqui À esquerda E clica no botão Realizar Mágica Ok Lembra Que o botãozinho De executar Fica escondidinho Então a gente Diminui o zoom Ok Então Cliquei no quadradinho Realizar Mágica Vai aparecer Isso aqui Tem 770 processos Na unidade E vai Usar Essa etiqueta Aqui Clico em Executar E olha lá Na minha unidade Tem 5 processos Com essa etiqueta 9642 Ou 9542 Tem 5 processos No total Vamos conferir isso Ok Então façam aí Primeiro Clicou Selecionou o assunto Vamos lá Sequência de passos Juntos Tem a minha etiqueta Coloquei o assunto Cliquei em salvar A etiqueta Para que ele possa Pegar aqueles filtros Que eu associei Vou selecionar A minha etiqueta Vou realizar Mágica Clico em executar E aí Espera o resultado Vai dar o resultado Quando ele colocar aqui Total de quantas etiquetas Total de processos Que foram associados A etiqueta Ok Então agora Gente Para a gente ver Se deu certo Tá Depois que fizerem Esse procedimento Cliquem aqui Na estrelinha Para favoritar Essa etiqueta Tá bom Assunto O assunto Do Delfim Foi 12501 Cirurgia Então clico aqui Na setinha Para baixo Clico aqui No campo 12501 Ok Selecionei os dois Clico no campo Novamente Maisinho Para adicionar O critério Adicionar Regra Ok Fiz isso Falta o que Salvar a etiqueta Tá Delfim Tá Delfim Os processos Já estão Já estão na minha Unidade Porque os novos Já vão receber Essa etiqueta Tá Tudo que entrar Com a ação de cirurgia Já vai entrar Com essa etiqueta Então agora Sistema Por favor Aplique essa etiqueta Para os processos Que já estão na unidade Marquei Vou em Realizar Mágica Ok Opa Espera aí um pouquinho Diz que não tem automação Será que a gente não salvou Provavelmente Né Pronto Salvei agora Vamos lá De novo Passar algo Beleza Agora vou marcar aqui E vou Por favor Sistema Aplica a mágica Então agora sim Ele mostrou aqui Veio o botão de Executar E disse pra mim Já apliquei a etiqueta Em cinco processos Que atenderam A essa condição Então agora Eu vou marcar Aqui a etiqueta Do Delfim Como Como favorita Pra ver direitinho Aqui Aqui Os processos dele Delfim Cinco processos Que tem o assunto Cirurgia letiva Tranquilo gente? Então esse É o jeito De criar a etiqueta Colocando inteligência Nela E aí Você pode ir brincando Com os filtros Que são vários Tem por processos Dados do processo Às vezes Igual eu falei Da parte Que é enjoada Você pode colocar aqui Por nome da parte Ou por CPF Jurisdição Aqui o órgão julgador Vai ser o desembargador O gabinete do desembargador Então às vezes Algum desembargador Que tá de férias E você tem que segurar E você tem que segurar Os processos dele Pra fazer conclusão Só depois que ele voltar Você pode pedir Pra colocar numa tarefa Criar uma tarefa Pra isso Lu a gente olha Junto pro depois Tá bom? Você pode por exemplo Tá de férias Coloquei aqui Criou uma etiqueta Com o nome do desembargador E aí você vai deixando Ele tudo marcado Pra quando ele voltar De férias Você fazer o que for dele Ou mandar pra ele Concluso Ou incluir em pauta Tudo isso Essa etiqueta por tarefas Que é super bacana Também aqui E por que Essa etiqueta por tarefas É bacana? Sabe o que eu falei Pra vocês Da etiqueta por dígito Que é muito usada E eu disse também Que é muito comum Há essas tarefas De aguardando decurso Que são várias tarefas Diferentes A gente pode pegar Criar a etiqueta Para o dígito 1 Que só se aplique A tarefa Aguardando decurso De prazo E não a todas As tarefas Então eu associo Dois critérios Por exemplo Então nesse caso O que eu teria? Eu teria aqui O número do processo Igual a 1 Os processos Que estiverem Na tarefa Providências a adotar Providências a adotar Na câmara cível Que a gente está aqui Na câmara cível Vou adicionar Vou adicionar Essa tarefa Tá vendo? E aí Deixa eu só fazer aqui Eu fiz uma coisa errada Mas aqui é até bom Para vocês verem direitinho Como eu vim aqui Na aba processos E selecionei Sequencial do processo Igual a 1 Aí depois Já vim direto E tarefas E marquei a tarefa Igual a providências a adotar O sistema coloca O conectivo Significa o que? Sistema Se o processo Tiver o final 1 Ou estiver na tarefa Providências a adotar Coloca essa etiqueta Se eu fizer isso É lógico que ele vai Etiquetar um monte de coisa Na verdade O que eu quero É uma conexão Do tipo E Ou seja Atende as duas condições Tem o sequencial Igual a 1 E esteja na tarefa Providências a adotar Então como eu fiz errado Eu vou excluir aqui Vou voltar aqui Na aba de processos E vou fazer o que? Adicionar a regra Aqui deu o erro Que está dando para vocês Pronto Ok Vou tirar aqui Vou colocar aqui Etiqueta De número do processo Igual a 1 Clico em adicionar a regra A Alessandra está pedindo O link de novo Do treinamento Ok E agora gente Olha só Vou adicionar a regra aqui Vou ter que fazer Nesse daqui Gente Desculpa Pronto E agora o que eu vou fazer Subiu aqui a primeira condição Certo? Agora eu vou lá no filtro Por tarefas E vou colocar aqui Providências a adotar Ok Adiciono Adiciono Ele não deu erro dessa vez? Olha só que bacana agora Em vez dele pegar e associar as duas condições com o conectivo O Que é o quê? O que é o O na matemática? Atende uma coisa ou outra Faz a ação que eu estou pedindo O que é o conectivo E? Atendeu uma condição e a outra condição? Faz o que eu estou pedindo Então nesse caso aqui Esse conectivo E aqui Ó gente Está dizendo o seguinte Aplica a etiqueta Alessandra Dígito Somente nos processos que tenham final 1 E que estejam na tarefa Providências a adotar Então se tiver no processo consequência 1 Em qualquer outra tarefa O sistema não vai mostrar E o que eu faço? Vou salvar essa etiqueta Ok E aí eu vou pedir Para realizar a mágica Pronto Está com a minha etiqueta Tem essas condições Ele não achou processos aqui Tá? Mas aí o que ele vai fazendo? Ele vai etiquetando conforme a gente coloca Verônica eu vou usar de novo aqui Tá bom? Para você As suas etiquetas Ok? Repito sim Alessandro Essa parte é essencial Tá bom? Gente Olha só Podem parar de mexer no sistema agora E só olhar aqui Tá bom? Que essa parte é importantíssima Ok? Então olha só Vou criar uma etiqueta nova aqui Essa etiqueta Ela vai ter Vai ser uma etiqueta de dígito Aguardando Aqui o número do processo Vai ser final 1 E a tarefa Vai ser Vou adicionar a regra Porque eu quero que a condição seja adicionada Vou vir aqui na tarefa E vou colocar na tarefa Aguardando decurso de prazo Vou selecionar todas as aguardando decurso de prazo Tá bom? Ó Pronto Então olha só Olha que bacana essa regra aqui Se o processo tiver final 1 E ele estiver em qualquer uma dessas tarefas Vai ser etiquetado com essa etiqueta aqui Tá bom? Então salvei E agora eu vou realizar a mágica Tá? Executo E 91 processos foram encontrados com essa condição Agora vamos lá Eu vou marcar isso daqui Só pra gente ver Lá em minhas tarefas Ó Tem 91 processos E eles estão distribuídos aqui ó Tem outra etiqueta que eu marquei como Deixa eu só ver aqui Pronto Pronto Tá aqui ó Então os processos aqui marcados Tá? Então o sistema vai olhar Se atende uma dessas As duas condições Está com o final 1 E está em uma dessas tarefas E vai associar a etiqueta Gente Isso aqui é bacana Pra etiquetar automaticamente Você pode criar uma etiqueta De dígitos E depois só subir etiquetas Com as tarefas E aí ele vai fazendo esse cálculo Pra vocês Tá? Tudo direitinho Eu estou um pouco preocupada com o tempo Porque o nosso treinamento Termina às 11h30 E eu queria passar pra vocês Mais uma coisa só E a gente finaliza Vocês podem me dar mais 5 minutinhos? Ok? Então eu vou fazer aqui com vocês A questão da pergunta Que a Selene fez pra gente Da exclusão da etiqueta E os impactos que tem Isso é bem importante Obrigada viu Dagmar Então olha só Eu acabei de criar uma etiqueta Com esse dígito aqui aguardando Só que agora eu preciso excluir Porque eu fiz isso em produção E eu não quero ela mais Essa etiqueta não é mais útil pra mim Como que eu vou fazer? Vou aumentar aqui Pronto Vou vir aqui Na chavinha de fenda Em configurações E vou clicar aqui em Excluir Gente O que vai acontecer Quando eu excluir essa etiqueta? O sistema vai pegar Vai olhar Todo o estoque de processos Vai ver quais Quais processos tem essa etiqueta E vai remover Então aqui Vai demorar um pouquinho Porque ele vai remover a etiqueta Então Confirma a exclusão? Sim Então o que ele está fazendo? Ele está tirando essa etiqueta De dígito De todos os processos Que receberam automaticamente isso Finalizou Ok Quando eu olho aqui agora Já não tem mais nenhum resultado Porque essa tarefa Era a minha única tarefa Que era favorita E já não tem mais nenhum processo Nenhum processo com essa etiqueta Se eu for olhar aqui Acabou Sumiu a etiqueta Vou fazer o mesmo aqui também Com a etiqueta de 25 do 9 25 e 27 do 9 Só que aqui eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou excluir essas etiquetas por aqui Porque eu também posso excluir em lote Ou excluir uma só Vindo por aqui Ok Excluir Ok Tinha mais um processo aqui para excluir Pronto Certinho Aí está vendo? Agora eu já limpei Está vendo, Verônica? Não tem mais sujeira para você Está tudo certinho E assim a gente exclui as etiquetas Qual o impacto de excluir a etiqueta Renove a etiqueta de todos os processos Que a gente tinha Tá? Gente Eu preciso finalizar Por conta do horário Eu sei que vocês têm que se organizar Para muitas coisas também Se quiserem tirar dúvidas Eu vou permanecer em sala Para tirar dúvidas também A gente não conseguiu A parte de subetiquetas Mas a gente está finalizando o manual E até quarta-feira Encaminho para vocês Vai ter essa parte de subetiquetas Vai ter tudo detalhadinho também Para vocês Sobre essa questão De Conectivo E Conectivo Ou Também Tá bom? E aí tem todo um passo a passo A aula de hoje Vai ficar disponibilizada na escola Deixa eu fazer algumas edições Vai ficar disponibilizada na escola Como um curso auto-instrucional Aqueles colegas que não puderam fazer Podem fazer no tempo que tiverem Vocês quiserem refazer Ver alguma coisa Podem rever também Vai ser editado Então deve ficar mais compacta a aula Vocês podem acessar por aí E para aqueles que não puderam participar E quiser ter a certificação Vai ter um quiz Algumas perguntas Vão responder essas perguntas E vão ter a certificação No momento Nós não temos previsão Da realização de uma outra turma Para secretarias Porque a escola está com a política De realmente Levar para esse lado Do curso auto-instrucional E como nós já tivemos Outras rodadas de treinamento Sobre o painel novo Então a gente por enquanto Não tem essa previsão Vamos ver Se isso vai mudar Mas no momento ainda Não temos essa previsão Tá ok Então é isso O material vai ficar disponibilizado O acesso de vocês Está disponível Vocês podem brincar à vontade Como vocês viram Que é super fácil De associar a etiqueta E dissociar Vocês podem fazer isso Associar e dissociar Criar e excluir No ambiente de produção também A única coisa que realmente Ainda não está 100% no ambiente de produção É a parte de editar O nome da etiqueta Que às vezes Ele realmente não consegue Fazer a desvinculação Certinha Tá bom Então assim A gente ainda realmente Não tem ainda Resposta sobre a lista De frequência Eu vou fazer um contato aqui O Luiz não respondeu Não, Denison? Não Eu mandei mensagem Para ele no privado Ele não respondeu Tá Mas vocês fiquem tranquilos Porque nós fizemos Várias atividades Então com o nome de vocês Quem não conseguiu fazer Pode deixar ali Só cria uma etiqueta Com o nome Porque eu já sei Para poder dar a presença Depois Tudo bem? E assim Então Por hoje Alguém falou? Eu falei, Roberto Só uma Vai ter algum curso específico Para o perfil secretário De sessão? Roberto O perfil secretário De sessão Ô, Paulo Luiz Chegou aí na sala O perfil secretário De sessão Ele não tem Grandes mudanças Em relação Ao novo painel O que acontece? O novo painel Tem só Essa Esse ícone Que aparece Em todos os perfis De servidor De diretor Que é um acesso Para as Para as sessões De julgamento Com acompanhamento Do julgamento E essa É a única É a maior novidade O painel Do secretário De sessão Não mudou Ele continua Igualzinho E aí Porque o painel Do novo Ele é para as tarefas E o painel Do secretário De sessão Trabalha com funcionalidades Então não mudou Tá bom? Tranquilo Obrigado Por nada Gente O Luiz Vai dar um recadinho A respeito da presença Depois a gente Se despede Eu me despeço Daqueles que precisarem Sair Mas fico em sala Para tirar dúvidas Que vocês quiserem Tá bom? Tchau